Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a pecados. Música do Montoqueiro Fantasma, do Iron Master. Essa não sei o que foi um pedido aqui de um donate aqui do canal. Caso você tenha interesse, pedir uma música pra eu reagir aqui no canal também. Tem um botãozinho do lado, do lado do botão de gostei, que é um coraçãozinho com cifrão, que é o super gostei. A partir de 10 reais a gente pode escolher uma música pra eu reagir aqui no canal. Tá bom, demora pelo menos uma semana aí pra música sair, tá bom? Mas tem essa opção caso você tenha interesse. Caso de novo por aqui no Sexto no Canal, se inscreva e dê seu like também, que me ajuda bastante. Me segue no Instagram. as músicas que você goste, recomendo as músicas que você goste pra eu reagir aqui. Me segue lá, tá bom? Então eu faço live quase todo dia. Na descrição do vídeo o link eu voltei a fazer live agora. Vou botar uma programação bonitinha ainda. Tô acabando de fazer as coisas da mudança aqui, reformar esse estúdio aqui ainda, fazendo tudo direitinho, tá bom? É isso, vamos assistir o vídeo. Começou já totalmente Slipknot, né? Guitarra, muito Slipknot, muito Slipknot. Música Que legal, lá no fundo. O que ele dizia Um dia eu volto pra te pegar A morte sempre serve cercando Minha alma em meu corpo depois de ano Sigo minha pele queimando Eu não estou controlado Quando anoitecer Pegado, despegado, despegado Papai! Calma aí, cara. Aquela guitarra, como eu falei Muito Slipknot no começo ali Uma parte lembrou metálica Mas muito mais Slipknot aqui Essa guitarra Esse refrão aqui já limpou, né? Veio já pra mais pra um Pra um Um metalcore assim Um Melódico assim, né? Que eu gosto bastante Tem essas gritaria E depois tem a voz limpa assim, né? Gosto muito Instrumental, instrumental Despegado, despegado Será o verbo do demônio Vindo pra pegar você Atravessando toda a rua Com rastro de fogo Hoje sua alma irá conhecer o outro lado Eu sei tudo o que você fez Só role em meu olho E veja seus filhos Brabo, hein? Sua alma irá conhecer o outro lado Eu sei tudo o que você fez Só role em meu olho E veja seus filhos A veres? A veres? A veres? A sua alma é do diabo Bob e feliz Eu sei quem tenta fugir Agora não Vai mudar O meu destino está selado Tenho o que aceitar As correntes em minhas mãos A minha pele entrando em combustão Eu vou toquecer Pra ele não terá Demens Olha em meus olhos É o olhar na peridez A sua alma vai pre-frega É o pecador Ouça o ronco do botão Frão, 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 frão Bota só no screw, 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 screw Muito bom Mas vai pre-frega É o pecador Ouça o ronco do botão Frão, 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 frão Pois já sinto tanta dor Mas eu não vou servir pra sempre Por um paquetador Eu sei se consigo controlar o botão Quero Posso tomar o trono do inferno Cometeu o que odiei Eu sou o pecador que estiver em meu cabelo Eu não sabia que eu era mais que conseguia dar esses escrimos bizarros não, cara. Muito, muito bonito o escrimo dele, muito bonito, muito bonito. Vozinhos aqui atrás. Pecados. Pecados, pecados, pecados. Será o servo do demônio vindo pra pegar você. Vai avançando toda rua com rastro de fogo. Hoje sua alma irá conhecer o outro lado. Eu sei tudo o que você fez, só role em meu olho. Me veja seus pecados. Eu não sabia que o Iron Master fazia músicas assim, mais pesadas desse jeito. Eu sei que a vibe dele é diferente do resto do pessoal de música que não é tão de anime, né? É mais cultura pop mesmo ali e personagens de outras coisas. Mas, pelo que eu vejo, né? Pelo que eu sei também. Posso falar totalmente errado se você falar assim. Não, mas não é não. É como me parece. Mas, de qualquer modo, tô falando da música, do tipo de música, de qualquer modo, pesado, né? Essa guitarrona, a bateria. Porra, muito bonita. Muito bonito o instrumental todo dessa música. E a voz dele, né? Eu sempre ouvi ele cantando as outras músicas. Mas, tipo, acho que eu já ouvi aqui no canal dele. E todas foram muito mais tranquilas. A voz dele é muito boa. Mas eu não sabia que ele tinha um controle, assim, e ele conseguia alcançar esses screamers, né? Esses culturais, assim, bem rasgados, bem bonitos. Nem todo mundo sabe fazer bonito, assim, né? Esses gritos, né? E ele faz muito, muito bem. Música toda muito boa. Como eu falei, me lembrou um pouco de Slipknot ali no começo. E mistura com algumas outras coisas ali, porque esse refrão já é um pouco mais tranquilo, né? Tão Slipknot. Mas, muito bom. Pô, teve o breakdown ali. Absurdo, absurdo o breakdown. Gostei muito. Me lembrou mais de novo essa guitarra muito timbrada do Slipknot. O timbre parece muito da guitarra do Slipknot, o tipo de timbre da guitarra. Muito bom. Amei. Continue recomendando coisas dessa aqui do Iron Meister, ou dando donate aí pro resto de coisas parecidas com essa aqui. Eu não sabia que realmente ele fazia umas músicas mais pesadas, assim. Eu gosto... Vocês sabem que eu gosto, né? Vocês sabem. Não tem o que fazer. Mas tá bom. É isso. Caso de novo por aqui no canal, se inscreva aí. Deixe seu like, que me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram, como eu falei. O meu nome é aqui, Rodney Rosa. Tô lá seguindo na feira, lá nos stories. Tem votação pra sua recomendação de músicas pra você estar na semana seguinte aqui do canal. Tá bom? Caso queira escolher as músicas que você goste da, recomendar elas também, me segue lá. Caso queira virar membro aqui no canal, tem três opções aí. A partir de cinco reais, você pode virar membro aqui do canal. Já me ajuda bastante. Tem acesso a esses pá dos vídeos do canal também, que eu libero todo dia, de manhã, pra quem é membro. Tá bom? Caso queira também ter outra opção aí, que você pode escolher uma música pra eu reagir aqui no canal todo mês. Todo mês que eu viro, sou membro. Você pode escolher uma música pra eu reagir aqui. Mas caso queira escolher uma música esporadicamente aqui, tem um botão ali embaixo do lado do gostei, que é o super gostei. E a partir de dez reais, você pode escolher uma música pra eu reagir aqui no canal. Demora pelo menos uma semaninha pra a música sair. Mas tem essa opção, caso você tenha interesse. E eu também vou ter a fazer live, como eu falei. Me segue lá, tá na descrição do vídeo o link. Fico lá reagindo as coisas. Vou trazer mais vídeos das coisas que eu reajo lá nas lives pra cá. Mas me segue lá. Tô querendo passar dos mil seguidores, então se eu me ajudar bastante. Tá bom? Caso que tenha um primezinho, deixar um celular também ajuda bastante. É isso, gente. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.